Ei Letícia, totalmente equivocada essa fala que foi dita a você no processo de avaliação. Não existe uma criança de 7 anos não falar o R vibrante e a profissional dizer pra você que tá tudo bem, que pode ir pra casa, que não precisa fazer tratamento, que vai esperar que vai sair. Isso não existe. Uma criança de 7 anos tá falando tudo corretamente, isso é fato. E é claro que o seu coraçãozinho tá angustiado, porque se você escreveu aí no meu vídeo, é porque de alguma forma isso não tá legal pra você, tá te incomodando e você está certa. Procure uma outra avaliação, procure uma outra profissional, procure ajuda. O meu curso Instalando o R vibrante pode te ajudar também em casa, você acelerar esse processo, trabalhar essa musculatura de língua do seu filho pra ajudá-lo a falar corretamente. Já passou da hora dele falar o R vibrante. Busque ajuda.